Está chegando a hora da grande decisão do Campeonato Carioca e a galera quer saber se o Mengão está pronto mesmo para o jogo deste sábado, 5 da tarde, contra o Nova Iguaçu. Vamos conversar com essa galera, hein? E aí, cara, está gostando do trabalho do Tite? Estou muito feliz com esse trabalho que ele está nos trazendo, né? Sim, Flamengo já começou muito bem. Estou. Ele está fazendo muito gol e a gente vai ser campeão. Então vou te dar a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Vamos lá? Vamos. E aí, Tite, gostou desse tempo que o Flamengo está treinando? Seja sincero, hein? Sinceramente, eu não gostaria. Eu gostaria que tivessem todos os atletas e nós estivéssemos dando continuidade ao trabalho. Mas é uma coisa inevitável e nós temos que nos adaptar a essa situação que é a real. É o real e o ideal. O real é esse. O ideal é que a gente tivéssemos todos nós. E aí nós procuramos, sim, fazer um trabalho de mobilização de todos os atletas. O clube, em relação a trazer os atletas de seleção para poder retornar, para a gente estar na melhor condição possível para esse primeiro jogo da final. Ô X, conta aí, qual o segredo? Porque conta que lá é emoção, já que o Flamengo está ganhando tudo. Dia a dia. Dia a dia. Eu tento me reportar, porque eu também tenho essa ansiedade, eu também vislumbro, como é que vai ser no sábado, como é que vai... E aí eu dou um passo para trás e digo, faça o teu melhor no teu dia. Faça o melhor hoje. Faça o teu melhor treinamento. Faça a tua melhor condição técnica, tática, física. E ela tem o emocional mental. A emoção, quando entra para dentro do Maracanã, é uma coisa inimaginável. Só quem está ali para sentir a energia é que dá. E ao mesmo tempo, tem que ter uma capacidade mental de concentração, para que tu não desequilibre no ponto de acelerar demais, ou te inibir em função da grandeza de 65 mil pessoas com a expectativa. Ô Tid, você ainda sente frio na barriga? Mesmo eu tendo toda a idade, tendo tido todas as experiências que tenho, eu também sinto. O atleta também sente. Por isso que é importante o torcedor passar o carinho no momento que ele erra. Porque no momento bom, a situação vai estar. Mas no momento que ele erra, se ele sente que o torcedor vem e o auxilia, ele se remobiliza. Por quê? Porque são garotos. Tem uma série de garotos, tem jogadores de 24, 25, 26, 27, e outros mais experientes, mas também que sentem. Então esse approach, esse carinho que o torcedor passa, ele é extremamente importante. Foi nos jogos importantes que nós tivemos, tivemos seguramente, ou até peço que seja também nesse jogo, para que essa força também venha do torcedor e passe para o atleta. Tá certo então, professor. Então bora acompanhar o vídeo do último treino, antes desse primeiro Flamengo e Nova Iguaçu. Tchau, 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 tchau. 13 dias depois do último jogo, enfim, vamos matar a saudade de ver o Mengão em campo. O maior campeão carioca da história, com 37 conquistas. Estamos pela sexta vez consecutiva na decisão do estadual contra o Nova Iguaçu, que é estreante em finais. Passa no meio, agilidade. esquerda, 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 esquerda e arrasta. Bruno, vem aí, Berton. Vem rascar, vem Nicol. Isso, Dani, boa, Matheus. E aí, Berton, aí, Sérgio. Boa, trecho, vem Bruno, vai lá pra cá. Repara, vai, vamos, perna rápida. Boa, boa. Trabalha a perna rápida, trabalha a perna rápida. Vem, vem, muito porrada. Boa, boa, boa. Vai ficar, perna rápida, vai. Boa, boa. Vem, Rayan. Boa, boa. Aproximo. Controlo, termina lá. Boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Agora sim, nação, finalmente acabou a espera. Depois de mais de 13 dias, a gente vai ver o Mengão em campo. Neste sábado, 5 da tarde, a bola rola pra Nova Iguaçu e Flamengo. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Flá TV é mais Flamengo pra você. E aí